Aqui galera do canal são meteoritos, o pessoal do canal é o canal que trata da questão do universo, do sistema solar, das galáxias. Então é importante a gente mostrar os meteoritos, aqui nós temos alguns meteoritos, como nós estamos vendo inclusive aqui no quadro, temos o meteorito de Itutinga, de Ibitira, de Conquista, Santa Luzia, teve o meteorito também na Namíbia e vários outros, o meteorito de Santa Catarina também, o meteorito de Filipinas, e o acervo de meteoritos é um acervo grande, e a gente sabe que o planeta Terra é constantemente bombardeado por matéria extraterrestre, fragmentos de asteroides, cometas e outros corpos sólidos naturais que vêm do espaço e penetram na atmosfera terrestre. E os meteoritos formados de material roxoso são classificados como pétreos, os metálicos ou sideritos são formados de uma liga de ferro e níquel, e os siderolitos são compostos de duas fases, metálico e pétreo. E aqui nós temos aqui alguns pedacinhos, né, que no museu aqui, em frente a Passa da Liberdade aqui em Belo Horizonte, e algumas espécies de meteoritos, né, que foram encontrados, né, alguns menores e outros maiores, como vocês estão vendo. E temos aqui esse, esse grande, grande pedra aqui, né, que está aqui exposto aqui no museu, que é o meteorito Bocaiúva. Ele foi achado em 1961, e é do tipo Octaedrito Bocaiúva, Minas Gerais, Brasil, que é a acervo aqui no museu. Meteorito Bocaiúva, pra quem não conhece, está aqui ele no canal Universo OVNI.